É o Lucha? Não, ele tá de volta. Quem que é esse... Aqui é o Zé. Que Zé? O Zé, uai. Oxi. O Zé da onde? Eu sou o Zé de Ponta Grossa. Boa noite, Zé de Ponta Grossa. Você é o dono da bola. Dono da bola. Dono da bola? Rapaz, esse é aquele programa do Crack e Neto. Eu tava vendo esses dias, rapaz. O bicho fala um monte de besteira. E nem se compara com esse programa bilionário. Que é os donos da bola. Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Que mané caixa o quê? Abre o site da Neixa Store aí, cara. Na Neixa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Neixa. Graças a Deus, esperamos que seja um brasileiro e não essa p*** dessa TK. Mas algum deles vai passar. Então esperamos que esse algum deles que passe, cresça daqui até lá. Mas não importa. Quem passar vai ter passado full no coração e na raça brasileira. É só isso mesmo. E quanto tempo será que vai demorar pra aquele garotinho que apareceu chorando se recuperar do sonho perdido? E de ver o vexame? E de ver o time que ele tanto ama ter sido humilhado? Que isso, cara? Pô, mano, nesse nível aí. Vai ter que tocar esse áudio hoje sete vezes. Que duro, cara. Tá ligado? Então eu comprava qualquer camisa, mas costurava. Mano, eu contei isso pros caras da Nike. Os caras choraram. Eu falei, mano, eu amo a marca. Faz parte da minha vida, de fato. E eles me levaram no lugar, se chama lugar especial pra pessoas especiais. Minha mulher é prova. Eles me levaram no lugar especial. Que chama lugar especial pra pessoas especiais. Agora eu tô entendendo essa palhaçada, cara. Valeu, Eric Lopes. Salve a poca. Aproveitando o Tinder do apocão. Procuro garotas mais 18. Com mais de 20 centímetros de altura. Mais de 55 fios de cabelo. Não necessariamente na cabeça. Dois olhos funcionais ou não. Que pese entre 25 e 872 quilogramas. Que tenha intelecto suficiente para contar até 10. Que saiba respirar fora d'água e preferencialmente viva. Você me desculpa se isso é... É, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu tô ficando cansado, velho. Aí quando eu fico cansado, quando umas piadas me pegam, eu... Eu dou muita risada, velho. Confio sempre no seu julgamento, mano. Alô? 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 Alô, cara. Alô, caralho? Fala, tu. Ô, cara. Não, 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 não. Não, não, só um minuto aí que eu vou me explicar. Minha mãe tava perguntando se eu ia botar minha roupa pra lavar. Cheguei do trampo. Tá, mas alô? O que você fala quando a gente fala alô, cara? Não, eu tava perdido. Minha mãe tava falando comigo aqui, pessoal. O que você fala, caralho, velho? Eu superi ela até morrer. Foi isso que eu tenho, por favor. E eu cravo o imperio amanhã. A pessoa que calma apresenta mais esse programa. Meu irmão, você não fala alô, p***. Você chega e fala alô, donos da bala. Isso aqui não é física atlântica. Eu não tô passando bem, não. Chama outro. Eu não tô... Tinha no server, tá ligado? E atrás é uma geladeira. Que é o Deps, o gênio tático. É uma geladeira que abriga esses potes, molengas, velho. Jogando Counter Strike, velho. É inacreditável. Tanto que o Deps é um coach participativo, né? Ele tem dois movimentos... Volta pra mim. Ele tem dois movimentos muito conhecidos, velho. Um é o... E o outro é o... É isso que ele faz, mano. É isso que ele faz. Levanta aí, Deps! O time tá sendo eliminado do Major, meu irmão! Cacete! Bota no jogo, hein. Não dá, velho. Ontem eu já percebi que... Pô, é um rolê... Salve, rapaziada. Bom dia! Olha o que apareceu! Eu tô doentão, mano. Eita! Então não é só tu, não, velho. Tem uma galera que ficou mal, velho. Eita! Tem o... Os corungados da BGS, Tigrão. Já faz o teste aí, que se bobear, vamos ter que te passar. Passa crema, moleque. Eu tô doidão, mano. Eita! Ah, tem... Tem uma galera aí que deu ruim aí na BGS, velho. Olha... O cara que tá lastrando, velho. Para com isso. Olha o cara, já tá cascando. Legal, velho. A gente fala disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Elia, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como... Como ele consegue andar com essa coisa? Soca isso fora. Só... Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Esse jogo é inacreditável, cara. Com certeza, eu quero mandar um abraço pro Bruxo, que me convidou pra treinar o time dele. Só quero o time da cadeia. Obrigado, viu, Ronaldinho, pela bela proposta que você me fez. Penitenciária do Nacional. Falou que tinha um atacante matador, e era mesmo. Fiquei com medo. Uma dupla de irmãos asiáticos, o FU e o C... O FU. Calma, calma. E o FU e o C... Dois irmãos asiáticos. Calma, meu querido. Ou seja, é... São essas contratações, são essas... O mercado da bola também tem seus problemas. Eu tive os meus, né? Enfim, muito obrigado, viu, ô Bruxo, pela bela proposta que você fez. Comi uma semana ensopado de cabra, tá certo? Meu... E negócio de almoço banhado. Eu achei que era um almoço coisa dentro da sauna. Um bom de gente. Um cara chamado Blackout, meu amigo. Que na hora que ele veio, eu quase saí correndo. Então é isso que acontece. E é um abraço pra você. Gandhi Michelão, Kaki, mestre. Esse programa maravilhoso. No patrocínio de Wyvery. Cupom Donos da Bala. 100% de bônus, seu chafado. Vai apostar no vôlei angolano. Onde você pega os grandes campeonatos de handicap. Sabe o que é handicap, ô Kaki? Sei! É isso aí. E ontem apostei nos discípulos de Jack Chan. Contra os amigos da Jack Dama. Handicap 1.5. Bateu. É só voadora na bola, meu querido. Um abraço, Lúcia. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tamo junto, meus queridos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu e você, você quer que eu sei.